Bom, galera, como vocês bem sabem, qualquer novidade que tem aqui de Tchaonu ou do Astro como um todo, eu sempre trago aqui para vocês e eu vi que no canal do YouTube dele ele colocou alguns vídeos sobre a turnê dele, o Just One Ten Minute Mystery Elevator, inclusive fez um videozinho aqui no Brasil dos bastidores, também no México, enfim. Eu vou reagir a tudo isso aqui agora, simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl e hoje nós vamos falar de um assunto que a gente ama de paixão, que é Tchaonu, né? Para quem é aroha ou doradeira, não tem como não se apaixonar por esse menino, né, gente? E assim, ver os bastidores do Just One Ten Minute Mystery Elevator é sempre muito gratificante, né? Porque dá para ver ali o quanto deu trabalho, o quanto a galera ali se dedicou mesmo. Eu acho que todo o staff ali do Tchaonu fez um ótimo trabalho em todos os países que eles passaram, né? E também é bem bacana de ver o próprio Tchaonu falando de como ele foi muito bem recebido, né? Pelo seu público latino, vamos dizer assim, porque ele fez um video especificamente sobre a vinda dele ao Brasil e também ao México. E também ele lançou um outro videozinho sobre o Mystery Elevator. Então assim, eu juntei tudo aqui num vídeo, esse balaio aqui, e vou reagir agora, assim, bora nós! Vamos começar então com 2024, Just One Ten Minute, em Brasil e México. Enfim, gente, todo mundo sabe aí, né, que Tchaonu viajou meio mundo com essa turnê e agora ele vai aparecer aí maravilhoso jogando bola, né? Ele que fez ali embaixadinhas. Para quem não sabe, o show do Tchaonu está praticamente inteiro aqui no meu canal. Muita gente assistiu aqui pelo meu canal, muita gente que não pôde assistir ele ao vivo, até porque o Vibra São Paulo só tem 7 mil lugares e a Tchaonu poderia lotar facilmente o Maracanã. Vamos combinar, né? Então, vamos ver aqui, então, um pouquinho desses bastidores aqui. Tô super curiosa. Gente, como ele é fofinho! Ai, gente, como ele é fofinho! Para! Eu fui, eu tava! Lindo de morrer! É, primeiro eles vão mostrar os bastidores de São Paulo. Tá aí com a legenda de português, né, pra gente acompanhar tudo assim. Passagem de som, né? Candy Sugar Pop, do Astro, do Férreo. Ai, meu Deus, a minha música favorita do Astro. De novo, eu não acreditei que ele cantou essa música, eu fiquei assim, enlouquecida. Deixa eu puxar essa, tentar puxar essa legenda rapidinho, gente. Vou tentar puxar essa legenda pra cima, porque senão fica o coreano junto com o brasileiro, fica... Mas tá lá o público cantando a plenos pulmões, todas as músicas junto com o tchá-tchá. Olha a gritaria, gente! Que delícia! Eu tô passando mais um pouquinho pra cima, ó. Os franceses brasileiros são muito desasvados, com certeza. Ele ficou surpreso com isso. Gostamos muito de True Beauty, Chão, no... Gostamos muito de Love So Fine também. Gostamos tão distantes, mas também ao mesmo tempo tão coladinhos, né? Temos no coração de estar coladinho. E essa roupa maravilhosa do show, né? Que brilhosa. A gritaria está incrivelmente alta. A gente tava literalmente gritando no ouvido dele, tá, gente? Literalmente. Olha, gente, maravilhoso ele cantando 10 Minutes. Já começa o show bem, né? Ai, gente, eu fui, eu tava. Maravilhoso! Gente, olha essa plateia, calorosa. Ai, que fofinho, falando obrigado. Ai, Stay, amo. E esses braços de fora, gente, me explica. Amo essa música. Arrasando muito, Chão, no. Um príncipe. Fofinho. Foi quando começaram ali as operações com o público, né? Fomos em vários andares do elevador. Aí foi quando ele fez justamente os dribles ali com a bola, né? Embaixadinha. E o pessoal foi a loucura. Gente, muito feliz, muito fofo. Ele, inclusive, jogou futebol também no shopping, né? Num shopping lá em São Paulo. Ele comemorando o gol, gente. Muito fofinho. E os bailarinos também arrebentaram muito. Foram super elogiados. Pela técnica e sintonia. E também simpatia. Eles também eram bem simpáticos com o público. Ai, essa música é tão calminha. Tem uma vibe tão boa, tão gostosa, né? Ai, gente, que fofinho. Lindo. A nossa constelação, que foi uma bola de futebol. Ele fez uma constelação, né? Em cada país. E a nossa foi uma bola de futebol. É isso. Olha isso, agora há pouco. Como é que você vai ficar? Ai, gente, tô ficando emocionada. Fico me lembrando do show e realmente foi incrível. Uma experiência incrível. Ai, eu me lembro também do Mumbin, sabe? Porque eu comprei ingresso pra assistir o Mumbin no pod, sabe? Enfim, já fico logo emocionada. Quero muito que o Astro venha ano que vem, gente. Se eles vierem, vai ser incrível. Olha que voz linda do Tchau Nhu, gente. Que vocais, maravilhoso. A gente que é fã mesmo sabe que ele não é Tchau Nhu, assim, bonito, né, gente? Que ele realmente é muito talentoso. Obrigado. E ele tá com fome. Eu vou fazer o churrasco, né? Ele comeu churrasco, né? Diz ele que gostou muito, né? Ai, ó. Foi nesse momento que ele jogou futebol no shopping, olha lá. O que é isso? O garotinho, o que é isso? Oh, pessoal. Tchau Nhu, pra quem não sabe, é um atleta, praticamente, né? Porque ele é muito bom em vários esportes. No que esse menino não é perfeito, não é bom, né? Enfim, difícil de saber. Olha a reação dele, muito fofa, gente. Para. Camisa número 97, que é o ano que ele nasceu, né? Olha, gente, arrasou. E tomando sorvete. Num shopping de boassa. Ah, infelizmente agora acabou a parte do Brasil e vamos ver a parte do México, né? Até porque foram dois dias no México, né? Um público muito maior do que o daqui. Um espaço muito maior do que o de São Paulo. Então, é compreensível que a maior parte do vídeo seja sobre o México e não sobre o Brasil, né? Enfim, estão aí as arorras mexicanas. E elas gritando também, né? Somos calorosos, né? Os latinos são muito calorosos. Olha que fofinho. Muito fofinho, né? E o Love So Fine de novo. O pessoal lá também canta bastante o Love So Fine. Não foi só aqui, né? É, ele já tinha ido ao México, né? Não tinha vindo ao Brasil antes, mas já tinha ido ao México. O que devo comer, além dos tacos. Ih, tem muita música, tem muita música, olha isso. Tem muita comida apimentada, tchau, meu. No México, você com certeza vai gostar de tudo que você comeu. As duas culinárias são muito apimentadas. Ah, ele vai se trocar, né? Isso daí foi só a passagem de som. É, ele foi em 2017, no México, já tem muito tempo. Foi bem no início do grupo, né? Do Ashton. Não sei, o público lá do México realmente foi muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, o tamanho do estádio que ele estava, cabiam 22 mil pessoas. Imagina, foram 44 mil arojas. E viram tchau no no México, né? É um público muito grande, de fato. Maravilhoso. Olha isso, gente. Eu acho que, assim, realmente veio só vivo, é uma coisa que não tem preço. E ele usou bastante branco aqui no Brasil, mas usou bastante preto no México, né? Acho que era pra ter uma diferenciada, né? Sentindo minha falta, claro, gente. A gente sempre sentiu a falta, que eu não... Sempre. Sentimos, com certeza, sempre. E ele incentivando o povo a gritar ainda mais. Tenho certeza que todo o México ficou roubo no dia seguinte. As interações lá do elevador, né? Ah, ele escolheu coisas bem mexicanas na interação lá, né? Foram umas maracas. E ele rebolando, gente. Ai, meu Deus. E tá ele rebolando. Muito bem morado. Encourajou bastante com o público. Conversou bastante com o público. Um fofo. E os balarinos, gente, assim, muito fofos também. Olha que fotão. Uau, quanta gente, né? Também te amamos, Nunu. Gente, esse menino deve ter ficado tão cansado depois desses três shows. Nossa, que... Me cansativa, né? É, mas não dava, porque ele tinha compromissos na Europa, assim. Eu também mostrei aqui no canal, inclusive. É. Nem deu tempo que ele ia nos Estados Unidos também. Era um do tempo. Mas ele tá querendo ir em outros países, conhecer os fãs dele. Vocês viram ele falando? É isso. Passagem de som do segundo dia. Ah, ele explicou isso aqui no Brasil. Que especificamente para os shows da América Latina ele cantaria e dançaria La Bamba, né? Que é uma música super latina. Ele está tentando lembrar da dança Ele está treinando para que o público faça os movimentos junto com ele No refrão Ele é um professor de dança, tchau Nu, vamos lá Muito simpático, muito fofo Vamos lá Olha essa galera mascarada Lindo essa roupa dele também que ele usou no México né Os brigos prata, muito bonito Lá vai o 10 minutos de novo Ele caiu lá com penetrado em cada passo Dá para ver o quanto ele estava se esforçando para fazer o mais perfeito possível né É isso daí, tchau Nu Arrebentou Ele está falando do que ele comeu lá Está falando do que ele comeu E bebeu tequila Gente, imagina Olha a cara dele Gostou? Gostou, dobeu muito Ele deve ter tomado o caipirinha aqui também Você acha que junto com o churrasco ele vai tomar o caipirinha? Duvido que não Ainda mais que os coreanos adoram o bubido alcoólico da mais destilada né Ah, então, ó Pegou um sombreiro também para ficar bem mexicano Fofo demais Ah, lá a brincadeira foi para lançar dados em bolas Vamos ver se ele vai acertar Quase, hein Eita, nós Ó, acertou uma Meu Deus do céu, gente Não existe fracasso no dessodário do tchau Nu Muito bom É isso Gente, os meninos devem ter ido da loucura com essa roupinha do tchau Nu Bem mexicano Ai, que fofinho Ah, meu Deus Ah, sim Essa é uma parte bem importante do show, inclusive, né Ele cantando As Long As You Love Me do Backstreet Boys Que diz ele que é muito fã de Backstreet Boys, né Então Que fofinho O pessoal cantando, com certeza É porque eu sei bem que Backstreet Boys tem muitas fãs do México Aliás, tem fã no mundo aí Ele tá com uma rede de contato clara, né Ele fica bem com esse olho dessa pôr É, foram dois shows, né Não, eu acho Metade expectativa, metade preocupação, eu entendo A gente sempre vai querer você de volta, não só lá no México, mas aqui no Brasil também E aí foi o La Pampa, a parte final, né Foi bem animada essa parte, gente Foi super animado O pessoal bateu o pau, a cantor Uma loucura Eu imagino no México, mas não deve ter tido O pessoal deve ter curtido o Real Oficial Olha isso, gente Que bonitinho ele cantando em espanhol Ai, gente, para Ficou férrimo Ele também encerrou o show aqui no Brasil com essa música Ou seja, o Rynx já lá em cima, né Acabou, Chão Nô Obrigada pelo seu trabalho todo, Chão Nô Imagina É, meu filho, esse rodou um quadro, né É, o Encore a gente vai ver no próximo vídeo É, ele ficou quase um mês em torneio É, ele ficou quase um mês em torneio É, ele ficou quase um mês em torneio Acho tão bonito que ele faz esse biquinho, Chão Ele fala fazendo o biquinho, né, muito bonito É, ele me afirma porque, cara, eu não me lotaria Eu gostaria de agradecer à todos os nossos fãs E eu queria que esse vibe Isso obter o seu poder Assim, eu gostaria de me atender Então, eu espero que eu tenha Nós teremos uma fonte de força para você também, Chão Nô Ainda mais na Sraê Nesse período aí, que nós que loastro passou, né Né Então, eu espero que o bem Viremos Bom, enfim Obrigado Ficou fim Amém Te amamos, Chão Nô Bom, agora vamos partir para o Encore Então vamos ver agora Just One Ten Minutes Encore A performance terminou após 97.330 experimentos Ou seja Muito treinamento, muita prática Para poder sair tudo perfeito Vamos lá Que roupa linda Esse azul marinho Uau Olha Foram muitas emoções Tchau no Saturnê Ai, deixa eu colocar a legenda para cima Acabei de esquecer É difícil botar essa legenda para cima Tá aí chegando do chapeuzinho Fosso férrimo Ai, hoje ele está muito curta Pronto, agora foi Ah, foi quando ele foi no Japão, né Versão rock de Stay Adoro essa versão mais rock and roll do Stay Tô achando esse som abafado A máquina de sorteio, né Levou meu dinheiro Olha ele de bermudinha Toda vontade Dançando com os dançamentos Isso aí, tchau nu Perfeito Hum, Nock Amo Nock E amo Aquele estilo de papo também Ai, essa música é tão animada Adoro Botar de novo a legenda para cima, gente Cadê a legenda? Meu Deus Olha a fila Pessoal, ela foi um peso também, hein Fofinho Não gosto de chamar ele de fofito, gente Ai, eu tenho uma, acontece Autografado, meu Deus Como eu queria Como eu queria Deve ser olho da cara em um rio Né, tchau nu Fofo É hora de encontrar Orra no palco Muito bem Desculpa aí, gente Que você falou da legenda Porque a minha campanha é muito Essa legenda embaixo Porque fica a legenda e coroa na parte O que você comeu Adoro a preocupação Que tem por falar, gente Muito bonitinho Olha, gente Pessoal lá com Batendo palma, né Sincronia Muitos aplausos, Chão Nu Você merece todos os aplausos Olha esse cabelo mais andaladinho Que gracinha Fica uma gracinha, Chão Nu Com esse cabelo Vamos ao público japonês Como é que o público japonês Recebeu ele, né Nossa, mas o Chão Nu Faz muito sucesso no Japão Isso é fato Ele sempre vai ao Japão Ele fez vários fan meetings lá, né É um mercado importante E ele com essa Com esse piercing no lábio, né Vai lá, Nunu Aí eu tô no seu elevador misterioso Ai, gente Nossa, que bonita Essa estrutura no palco, né Que bonita Essa estrutura Olha essa iluminação também Que incrível E Fica uma ótima hora Eita, Chão Nu Até no Japão, Chão Nu Ele fez isso em todos os países Pelo visto, né Por fim Novamente De novo, outra vez Pessoal no Japão é muito sortudo Vê Tchau Muita da hora Ele usou bastante preto lá Bastante porco escuro, né Que tava de azul marinho Agora vem a tal da maquininha de sorteio Que roubou o dinheiro dele Que tipo de desejo, gente Que tipo de desejo, gente Que foi Ele tá até com medo de ler Ah, ele tá de lente de novo Ele ficou bem de lente Ah, ele é muito fofinho, gente Claro Uma graça Um dos motivos pelo qual os Os asiáticos usam franja É porque eles têm testão, né Mas a gente não usa por por Estilo Porque ele não tem testão Marinheiro, gente Hordas de marinheiro Meu Deus O que foi que ele leu Que ele tá rindo Ai, meu Deus O que que é Essa música é muito fofinha O que é 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 Ah, meu Deus Para Eu tô pra morrer De tanta fofinha Olha Um homerun Não sei o que acontece Que lá na Ásia Eles adoram É, é Baseball, gente Olha Esse mar de pessoas Essa onda, né Uau Um banho de homerun Do Nuno Ah, ele cantou A Gela também O que é Ah, ele foi no Japão Duas vezes Mais uma constelação Quarta constelação gravada no Japão Essa maquiagem dele tá tão bonitinha, né Assim, bem avermelhadinha aqui, né Uma bochete Embaixo dos olhos Ele cantando em japonês Meu Deus Meu Deus Que fofura Olha que supremizados Que coisa linda Obrigada no Japão Que coisa linda Obrigada pelo seu trabalho duro, Tchau, Nuno Como sempre Não tava se sentindo bem no Japão Não tava se sentindo bem, Nuno A gente vê, a gente vê isso claramente, Nuno Obrigado Tchau 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 Muito cansativo, imagina Muito cansativo, imagina Todo suado Todo Cansado Mas ele tá lindo Mesmo assim Olha, vai atirar Nossa, que maneiro Olha que voz suave Maravilhoso E eu tenho que comentar o seguinte Ele tá usando uma blusa Do Kurt Paul Ben, né Adoro o Kurt Paul Ben Adoro o Nirvana Gente Esses dois aí Meu Deus do céu Eles já cantaram juntos aí Tem até um vídeo no canal do Do Tchau, Nuno Sobre esse vídeo Que eles já fizeram juntos, né E eles cantaram juntos Mas, seu, que gracinha Padre Elias Ficou férreo Isso aí, Nuno Can we do one that's like, hey hello Hey hello Thank you See you, man Oh, I also have this Oh Oh I also have this It's like this It's a Oh Can they sing with you? Yeah, thank you Let's go Isso aí, mais uma vez, hein Só mais uma vez Coisa linda esse palco, gente Nossa Nós não tivemos aqui toda essa estrutura Até porque o lugar era pequeno, né Maravilhoso, Nuno A loucura A gente não se cansa de ver Terminaram com business Que show ciclo Os desejos Cadê? Dentes da frente flertando Como assim? Dentes laterais Dentes laterais Dentes laterais Dentes laterais Pessoal pede cada coisa, né Ai, eu amo essa música Ai, gente Tempos de debut do Astro Todas as primeiras músicas do Astro São muito fofinhas Ai, meu Deus Para A fofura do Unum Continua mesmo Depois de 8 anos E ela bamba de novo Em Seul, gente Uau Eu não sabia que ele tinha tocado também lá E lá vai ele Atirar no povo Isso aí, Anonu Arrasou Esses braços de fora Olha, agora ele está todo milhoso A última constelação, né, Lulu Está finalmente completa agora O painel das constelações, né É uma constelação de casa Porque nós somos a casa dele Gente, casalinha, né Eu gosto como ele Expõe os sentimentos dele Para a plateia, né Última constelação E a foto Que não pode faltar Com certeza Ai, que fofinho Coisa linda Ah, está na hora do Pedro Elias Para fazer o O dueto Que fofinho O Pedro Elias Com o Tchau, Anonu Que amizade fofa Que eles têm Gente, muito Muito gracinha Eles se divertindo juntos Com o Tchau, Anonu Ai, gente Que emocionante Como acabou bem Essa turnê, né Tchau, Anonu Dudo Ancon Dezang정이 Ele fica sempre preocupado De entregar o melhor Para a gente, né Foi um sucesso Isso É, isso Ai, gente Para, tem que ter mais show, tem que ter mais turnê Vem, Nuno Você deve ser vivido com muito amor Vem, Nuno Vai comer, que você merece Fofinho Tchau, olha a foto com todo o staff do Nuno Que staff enorme, né, meu Deus Que coisa linda Parabéns pra todo mundo Que colaborou Para o sucesso dessa torneio linda e maravilhosa, né, gente Foi muito lindo, foi muito intenso Pro Nuno e pras arorras, né Então, gente, vou ficando por aqui Eu quero que vocês comentem aí embaixo O que vocês acharam desses vídeos aí de bastidores Eu achei muito interessante E o Nuno, ele se expressa muito bem, né Pra Téia, assim, ele conversa bastante com a gente Eu acho isso primordial Porque existem muitos artistas que só vão lá Pra fazer o básico Não conversa com ninguém Vai embora de cara feia Como se estivesse fazendo um grande favor E ele é o oposto disso, né Ele é uma simpatia Muito carinhoso Com todos os públicos De todos os países, né Que ele vai, né Então é isso, gente Vou ficando por aqui Um beijinho e tchau, tchau Um beijinho e tchau, tchau